Olá, gente! Bom dia! Com muita alegria! Como estão vocês? Tudo bem? Eu estou bem, gente! Estava lavando a louça e resolvi falar um pouquinho com você Então, você que não me conhece, está chegando agora no meu canal, sou Etine Brandão Deixe o seu joinha, o seu like, é muito importante para o canal, tá bom, gente? E vamos ser felizes, né? Se inscreva aí nesse nome vermelho, clica no sininho Para você não perder nenhum dos meus vídeos, tá bom? E vamos ser felizes, você que tem o canal também Deixa aí que eu vou estar dando uma visitinha no seu canal E vamos ser felizes, porque é isso que importa Gente, eu estava lavando a louça e deu vontade de dar uma passadinha aqui, né? Rapidamente Falar com vocês que eu nunca mais trouxe receitinha, gente Porque eu não estou bem, estava meio doente, passei uns 3 dias doente de cama, né? E não pude trazer, porque para a gente trazer uma receita aqui, a gente tem que estar com muita alegria Tem que estar bem, com o sembrante bem, né? Vocês podem ver o meu sembrante ainda está um pouco caído, ó, não está muito bom, né? Então é preciso a gente... A gente está bem mesmo, né? E eu estou devendo para umas amigas Um quiabo que eu prometi trazer para elas A outra é um manjal Estou até cansada, gente Estou lavando louça e falando com vocês Não trouxe, gente, porque não deu ainda mesmo Mas eu não esqueci de vocês, minhas amigas fiel Eu vou estar trazendo, sim, tá? Esse manjar para vocês Essas receitas que você pediu Desculpa aí, gente A contradição aqui, né? E vim falar para vocês que é tão maravilhoso A gente aproveitar o tempo da gente Lavando a louça, varrendo a casa Falando com Deus, né? Tendo uma experiência com o Senhor E sempre quando eu estou precisando de uma bênção De uma vitória, gente Eu... É sempre lavando a louça, ó Porque cada colher que nós lavamos É falando com o Senhor, né? A gente vai lavando Vai sentindo a presença de Deus Cada panela que nós... Areia, passo brombio, né? A gente vai falando com o Senhor Que aqui a gente está precisando E a gente alcança do Senhor a vitória E Deus nos ouve Nós sentimos a presença, né? Eu tenho um vídeo que eu estava gravando Eu vou ver se eu consigo colocar ele junto desse Que foi uma emoção tão grande que eu senti, gente E eu quis compartilhar com vocês Então eu vou ver se eu consigo colocar ele Porque o meu celular está cuidando de um problema E vocês vão ver a unção que eu senti de Deus Lavando a louça, falando com o Senhor, tá bom? Então, gente, é isso Eu passei para falar para vocês Por qual motivo Não estou trazendo receitinha Mas breve, assim que eu tiver uma boa melhora Eu vou estar trazendo aqui A receita do quiabo Eu já estou com o quiabo comprado Mas eu ia fazer hoje, mas os anos Dava muito pouco Eu nem fiz, gente Então... Estou passando para dizer para vocês, viu? Que breve eu estou trazendo mais receitinha Aqui no canal de comida, tá bom? Então fique com Deus Um grande beijo Deixe seu joinha, seu like Se inscreva, compartilhe com seus amigos Vamos ser felizes, gente Vamos ser felizes, que é isso que importa Que Deus abençoe vocês grandemente De uma forma especial De uma maneira gloriosa Que Deus abençoe vocês Tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Gente, sempre quando eu lavo a louça Eu gosto de falar com Deus E sempre eu me emociono, né? Estou chorando quando eu sinto a presença de Deus E eu quero deixar hoje para vocês aqui Aproveite a oportunidade que você está trabalhando Fazendo seu serviço para falar com Deus É tão maravilhoso Nós sentimos a presença de Deus E quando a gente está precisando De uma intimidade com Deus Aqui na minha pia É o lugar mais maravilhoso que eu acho Lavando a louça, sabe? Cada panela, cada colher Eu vou falando com Deus E vou sentindo a presença de Deus E vou vendo que Jesus tem sido o meu melhor amigo E tem me dado todas as vitórias Que eu preciso alcançar E sempre quando eu estou lavando louça Que eu falo com o Senhor Em vez de trabalhar de Deus Então eu quero deixar hoje para você Que você possa também aproveitar O momento que você tem de fazer os seus afazeres Talvez seja varrendo a casa Limpando, lavando o seu banheiro Falando com o Senhor Ele vai te ouvir Como hoje esse vogue Eu quero marcar tudo Que eu passar hoje Marcar para vocês verem Eu vim gravar esse pedaço aqui Onde eu me emocionei Pedindo o Senhor uma vitória Que eu estou precisando alcançar Da parte de Deus E eu venho gravar para vocês E depois eu espero Contar para vocês essa vitória Eu vou deixar aqui E depois eu vou deixar aqui Que eu vou deixar aqui E depois